A gente não tem dificuldade em prender quadrilhas, em prender criminosos. A gente tem dificuldade com a reincidência criminal. É normal, será um país que prende 14 vezes o mesmo indivíduo pelo mesmo crime grave? É normal prender pela 30ª vez um indivíduo com fuzil que tentou assaltar uma lotérica, um carro forte, e tinha mais de 99 anos de prisão a ser cumpridas? É normal um indivíduo que pertence à maior facção criminosa do Brasil sair pela porta da frente por uma decisão de uma Corte Suprema? É a pergunta que eu faço para vocês. Como vocês acham que se sente o policial quando aborda o indivíduo que fala assim eu tenho oito passagens pelo crime de roubo. Então a dificuldade nossa, muito pelo contrário, a gente ama ser policial. Eu briguei lá contra tudo e todos para aprovar o fim da saída temporária de preso na Câmara e foi para o Senado. Cadê? Cadê o nosso Senado para acabar com a saída temporária? Cadê a pressão da imprensa em cima deles? Cadê a pressão para acabar com a audiência de custódia que libera em alguns crimes 54% dos indivíduos do mesmo para a polícia? Então a dificuldade nossa é zero. A gente ama o que a gente faz. Só que o nosso país é um país que não tem lei adequada para por ir criminoso. Então ao invés de jogar a culpa na polícia, agradeçam, senhores, o fato de termos homens e mulheres idealistas como esse que acabaram de sair aqui para combater o crime, para arriscar sua vida, muitas vezes morrendo, como é o caso da Milene, muitas vezes morrendo, como é o caso do soldado Patrick Reis, num país que libera um criminoso preso pela trigésima vez pelo crime de roubo portando um fuzil. Essa é a realidade do nosso país.